Salve, salve, meu povo! Sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez aqui na Viela Music Cantando o melhor do pagode, seja samba novo, seja velho, o que importa é que seja samba sempre E vai se inscrever no nosso canal, não é o que faz? Olha lá no YouTube, Viela Music 2019, se inscreve, ativa o sininho, já tá tudo certo, tudo bem E a viagem de hoje é a música do Zeca Pagodinho, composta por Zé Roberto Vambora! Chega mais, senta aqui, tem gentilho de mim, vamos conversar Se não quer me perder, o meu modo de ser, tem que aceitar Vambora! 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 Chega mais, senta aqui, vem gentilho de mim, vamos conversar Se não quer me perder, o meu modo de ser, tem que aceitar Vambora! Chega mais, senta aqui, vem gentilho de mim, vamos conversar Vambora! Chega mais, senta aqui, vem gentilho de mim, vamos conversar Se melhor eu confiar, só pegar no meu pé Pra fazer cafuné, não te deixo colher Eu vou fazer fé, prometo com fé Viver sempre contigo Chega mais, senta aqui Um beijinho de mim Vamos começar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Chega mais, senta aqui Chega mais, senta aqui Um beijinho de mim Vamos começar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Eu gosto de um bar E meu beijinho só vai cantar Chupa, pô, lá, só vai te pegar Até que eu ia Não me esquente, eu vou ir Não, amor, amor, minha Só me isso lá E pra chegar Mas se eu não pular Eu não vou gostar Eu vou me brincar Chama no vazar Pode só pintar Calma, tô pobre E você liga Eu gosto de um bar E beber, liga Você vai cantar Chupa, pula, saudade Ficar Até me olhar Não me esquente Sempre contigo Chega a manhã Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos de uma cabeça